E aí Elisandro fez o passe no toque de primeira GOOOOOOOL do Corinthians Davis no passe do Elisandro Carlos Barbosa estava começando de maneira mais perigosa Elisandro pisou, puxou a bola Dois toques, deixou o Davis ali que mergulhou Sem chances para o Jean Um abraço do Davis No Elisandro e o Corinthians Aí o Davis Chamou ali o Gita Se dá espaço ele vai bater Tenta o passe no fundo Pela jogada do Corinthians GOOOOOOOL Doutor Indians Valdim Um dedicatório especial Um dedicatório especial do Valdim Carlos Barbosa abriu né E aí deixou o Gita armar Ele não bateu e armou a jogada Marcelo Ele armou a jogada O Ferret gosta muito de dois jogadores no fundo No jogo passado ele já vinha falando sobre isso Não só com o Gita um pouco mais adiantado Para trabalhar O lateral até dos goleiros Para surpreender a marcação Porque a marcação é sempre muito forte né Olha o chute de fora Gol Leandro Surpreendendo o goleiro Jean Reclamou ali do posicionamento É que teve espaço Teve espaço para bater em gol Leandro O torcedor do Corinthians Comemora Olha o espaço que tinha Ninguém chegou na marcação E aí o Leandro bateu E o Corinthians na frente novamente Reclama e reclama com razão Jean Deram um espaço danado para o Leandro Deram um espaço danado Ele teve percepção Um grande jogador Finalizou com inteligência Aí terminado no Parque São Jorge Pressiona o Corinthians Pressiona o Corinthians para matar o jogo Gol O Caio Para matar o jogo Confirmar a vitória do Corinthians Nove segundos no cronômetro E aí O Caio pressionou Pressionou o Grilo O Grilo olhou para frente Para tentar um passe em profundidade Um passe em projeção O Bruno já saia pela ala Para tentar ainda um ataque a mais A equipe de Carlos Barbosa Caio foi muito feliz na marcação E praticamente aí para matar o jogo Marcelo O bote certinho né Marcou a perna direita do Grilo No momento do parque Caio muito feliz Empurrou para o gol Zero cronômetro Termina no Parque São Jorge Corinthians volta a vencer Quatro Carlos Barbosa Primeira derrota Na Liga Nacional 2015 Dois O Corinthians sempre esteve aí A frente No marcador De uma bela partida A gente está revendo Alguns momentos da partida E dentro desse Esses melhores momentos Aí os gols da partida O Corinthians saiu na frente Carlos Barbosa Chegou empate Depois da jogada do Guita Apareceu ali o Valdim Fazendo dois a um Grilo Dois a dois E aí espaço que teve o Leandro Fazendo três a dois Para o Corinthians E com nove segundos Numa tentativa de saída ali Do Grilo Para ainda tentar mais um ataque A equipe de Carlos Barbosa O Caio foi muito feliz ali No bote No abafa Como disse o Marcelo Rodrigues E aí Sacramentou essa vitória do Corinthians O Corinthians volta a vencer Depois do empate Na última rodada Frente ao São Bernardo Por Em zero a zero Volta a vencer Quatro para o Corinthians Dois para o Carlos Barbosa Que chega